Com algo que é preocupante, que se passa junto ao Teatro da Comuna, ironicamente, precisamente, confinante àquilo que é as instalações da nossa Polícia Municipal, que é uma situação de droga, de tráfico, de consumo, de assaltos e de ameaças diversas. E se nós analisarmos e virmos as fotografias, elas penso que já estão aí disponíveis e vão aparecer, o CDS foi ouvir o relato de muitos moradores e também trabalhadores naquela zona da cidade e também aqueles trabalhadores que estão a fazer precisamente a obra ali na Praça de Espanha. E há relatos absolutamente aterrorizadores com aquilo que tem sido o consumo e o tráfico de droga ali. Como digo, a Polícia Municipal está ali ao lado. Como é evidente, pode haver aqui uma ação do próprio município, da própria Polícia Municipal, da própria PSP. Uma intervenção ali do Sr. Vereador Manuel Gril, também, que tem responsabilidades nesta área. Não é só andarmos nas Cosmicares a fazer testes à qualidade da própria droga. Mas há ali registros muito preocupantes. Há pessoas que têm sido roubadas, há pessoas que têm sido assaltadas, principalmente na Avenida José Malhoa e na Columbano Bordal Pinheiro. E como referi há bocado, os próprios trabalhadores e os encarregados da obra têm sido alvo de ameaças e também de assaltos. Há o registro destas mesmas queixas também na 21ª Esquadra, há o registro destas mesmas ocorrências. E fazemos aqui um apelo, Sr. Presidente, fazemos um apelo à maioria PS, Bloco de Esquerda, que possa ter aqui uma intervenção que, de alguma forma, possa resolver aquilo que é um ambiente negativo que existe ali e que está a colocar muita pressão em quem ali vive e em quem ali trabalha e que não tínhamos um tradicional registro do Deixandar, que, de alguma forma, também é uma marca desta maioria PS, Bloco de Esquerda.